Hello, hello, bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Estamos aqui hoje para encerrar, isso mesmo, encerrar a história de Rebeca e Máximo. A gente assistiu a primeira parte, né? Que foi a metade da história, que ela conhecia ele e chegava na anunção. Então agora a gente vai assistir ao desdobramento dessa história até o final. Então, logo depois da vinheta, começa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, galerinha, antes de a gente começar, se você caiu aqui por acaso ou não é inscrito ainda, inscreva-se agora no canal, aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, comente bastante o que você achou desse vídeo, tá? E não se esqueça, saiu desse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. E passou aí agora há pouco o Instagram na tela, que é o meu Instagram. Então, se você quiser aprender a baixar todos os filmes e quiser interagir comigo, me dar dicas do que eu posso trazer aqui para o canal, me segue lá. E também tem um linkzinho aqui na bio. Então a gente vai começar a fazer essa análise final. A gente vai assistir essa história. Não tem aquela parte, no início são flores, o amor é lindo. Então, eles estão nessa parte ainda, no início são flores. Senhora Danvers? Obrigada, obrigada. O chá está pronto. Ih, essa senhora Danvers, que tinha uma manigrinha negativa nessa mulher. Danvers. O Max, sim, ele morava do outro lado da casa com a ex-esposa dele. Então, depois que ela morreu, ele decidiu desativar o outro lado da casa para morar e morou nesse lado que ela está agora. Muito demais para ficar vazio. Os quartos aqui nunca ficam vazios por muito tempo. Me faça uma pergunta. Que tipo de pergunta? Não escondo os segredos de você. Não acha que deve ser assim agora que somos casadas? Finalmente, querida. Daqui, a gente já começa a perceber umas coisas meio macabras. Mais um, que o homem é sonâmbulo. Dois, que a outra casa está desativada e ele está indo para o outro lado enquanto dorme. Não encoste. É perigoso acordar um sonâmbulo. É perigoso. Está tudo bem, querida? Estava pensando em... Em encomendar novas roupas debaixo de Londres. Alguma vez já me ouviu reclamar do que você abusou? Para mim, o filme deu uma virada total. Totalmente romântico e ficar totalmente sombrio agora. É isso que eu sinto assistindo agora. Uma das peças de porcelana desapareceu da sala matinal. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Alguma coisa desapareceu da sala matinal. Só isso. Danvers! O que foi? O que desapareceu? Tendo que sim. Fui eu. Eu... Eu acabei quebrando. Minha estátua quebrou. Foi... Onde estão as peças, madame? Na gaveta da escrivaninha, no fundo. Envie a Londres, Danvers. Veja se algo pode ser feito. Até o momento, está tudo muito confuso para mim. Eu não entendo onde isso aqui vai chegar e onde vai chegar. Ainda não entendo. Pensei que tinha ido a Londres com o Max. Eles estão em Londres? Está. Ele foi cuidar de uns negócios. A mulher não sabe nem onde próprio, mas ela não está. Está vendo? Está vendo como tudo mudou? Agora sim, o barco... O Max não gosta de pelejar. O Ben disse que ela se afocou. Me desculpe, eu presumi que soubesse. Não. O barco afundou. Nunca foi recuperado. Ela apareceu em Edcom uns... Dois meses depois. Dois meses? Querida, posso perguntar uma coisa? O Max já falou com você sobre o acidente? É que ela queria me falar alguma coisa. Uma coisa muito importante. Mas, infelizmente, foi proibido de visitar a residência. E seria até melhor se não contasse que eu... Isso aqui já veio pra querer causar uma intriga, né? Deixar uma boca atrás da orelha dela. Estive aqui hoje. E eu odiaria se um de nós dois tivesse que lidar com o famoso temperamento dele. Eu não sei do que está falando. Olá, Free. Olá, senhora. O senhor papel fez uma vez. Não me importa o que ela disse ao Free. O senhor papel me disse que ela o convidou. Eu imagino que a senhora Danvers tenha obrigado você a dar de cavalo com ele, não foi? Não, eu posso explicar. Não pode pensar isso de mim. Eu nem teria deixado ele. A mulher chamou aquele homem pra conversar com ela, sabendo que ele não gosta do cara, pra poder dar uma confusão entre os dois. Aquela mulher é maligna. Na propriedade, se soubesse que você não ia gostar, Max, hein? Por favor. Eu não quero ouvir nem mais uma palavra sobre a Danvers. Senhora Danvers, vim comunicar sua demissão. Nossa, certíssima. Rua, cadê ela? Rua. O senhor de Winter concordou com isso? A decisão é minha. Eu sei que não é. Eu sinto muito. É o que é chumar de mosca. Que maluquice. Tira a mão. Não, não, não. Eu não posso nem ver. Não, 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 não. Vai estragar a surpresa. Sabe que eu não gosto de surpresas. Bom. Não me deixe esperando por muito tempo. Que look podre. Parece que tem uma roupa de dormir. Oi. Oi. Que feira que o seu destino não chegou a tempo. Pois é. Eu já sabia que tinha sido ela. Porque na primeira cena que deu aquele pulo na cara dela, ela fez aquela cara assim de vilã. A gente já sabia que era ela que estava arrumando alguma coisa, né? Então... Não. Eu estava te ajudando. Você me enganou. Ele nunca vai amá-la. E por que deveria? Ele amou. Mas ele não pode te amar. Porque você não é ela. Ela não vai me perdoar. Eu te vejo no inferno, Danny. Te vejo no inferno primeiro. Mas a Branca está morta. Ela está morta. Tudo bem. Eu sei como se sente. Thrill, Robert, vem o rabo. Uma treinada do progão. Caminhar com a costeira. Eu estou no caminho, Chimor. Pegue-se. Aí acharam, finalmente, o bendito Barco, com a mulher dele, morreu afogada, né? E agora vai dar menda pra ele. Um beijo, estou conseguindo. Vamos! Vamos! Traga-o para cá! Frank! É melhor a senhora não ficar aqui. Acabou. Ela venceu. Quem venceu? A Rebecca. Maxi. Na verdade. Eu não sei. Ela não se afogou. Ela já estava morta. O barco dela foi avariado. E eu morri. Aumento de caro corpo. Foi a tristeza, o trauma. Ninguém sabe além de nós. Ninguém jamais vai saber. Ela não venceu. Não vamos deixar. Não precisa falar com isso. Tudo bem. Todos que venham para a vossa excelência, o James Crouch. O corpo. O Maxi agora, depois de catear um barco, está sendo acusado de ser, ter feito um assassinato, ter sido o culpado do assassinato da Rebecca. E o senhor de Winter identificou no ano passado, não era de sua esposa. Este inquérito só pode resultar em dois vereditos. Suicídio ou assassinato. Então, para quem não está entendendo, pulou a você um pouquinho, por causa dos direitos naturais, né? Mas ele foi, no caso, inocentado, tá? Não foi culpado. Foi inocentado e tá lindo. Boa sorte com tudo, Maxi. Sabe por que mais eu a odeio? Pelo que ela tirou de você. Você não é mais a mesma. Não a odeio por isso. O que está aqui? Meu Deus, é o Mandary. Uma das pessoas estão dentro da casa do homem. O que está acontecendo? O que aconteceu, Clara? Eu amo isso. Por favor, saia daí. Você pediu minha ajuda. Aqui está. Eu creio que vai ficar ao lado dele. Mas nunca vai ser feliz. Eu vou sim. A louca se suicidou. Salvar a única coisa pela qual vale a pena atravessar as chamas. Bom, eu não entendi nada com nada. Realmente não entendi esse final. Na verdade, eu não entendi o conceito desse filme. Não entendi esse final e esse olhar dela. Não entendi. Não entendi. Vou buscar entender. Vou procurar, vou pesquisar, vou ver o que outras pessoas entendendo desse filme. E se vocês quiserem, eu trago desvendando o final do filme Rebeca. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa história. Beijo e até o próximo vídeo do canal. Realmente eu não entendi nada. Beijo e até o próximo vídeo do canal 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 do canal